Nerds de todos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ouro, o assunto de hoje é o torneio da Activision que rolou na última segunda e terça-feira, o torneio chamado Batalha de Streamers e que teve um resultado inusitado. No último ano, a gente viu o bonde do Sem Coleira e Ninext, Tony Boy e Snarf dominarem absolutamente tudo no cenário brasileiro e também até parcialmente no cenário internacional com bons resultados, mas eles não se classificaram desta vez para as finais. Dois times se classificavam, mesmo assim foram superados, não conseguiram esse top 2 que ficou na mão aí do time GPG Nano e Garcia e do time da Just Gaming composto por Stolen Paranga e Forever. Antes de entrar nos méritos do Sem Coleira, gostaria de dar os parabéns aí também para o time do The Darkness, Anarquia e Senhora Maravilha, jogaram um jogo que eles fazem na live que é de brincadeira, que é do Escudo e Bastões, não estavam tão aí para a competição eles não queriam bater de frente com essas equipes de jogadores profissionais eles queriam dar risada e também o time do Doubles que mandou bem mas ainda não estava tão consolidado para bater de frente com os meninos. GPG Nano e Garcia indecentes, impecáveis, conseguiram 5 vitórias nas 5 partidas que eles precisavam exibir nesse primeiro dia, inclusive foi o time com o maior KD do campeonato, KD não é exatamente tudo que define a habilidade e o desempenho de um time, mas em termos de KD a gente estava acostumado a ver o Sem Coleira como os melhores, os maiores né, e aí o time do Stolen vindo a completar essa fila aí classificaram em primeiro lugar inclusive com desempenhos fortíssimos Stolen extremamente concentrado, o Paranga e o Forever sobretudo, o Forever teve uma participação maravilhosa o time da Just encaixou como uma luva e a gente tem que parabenizar, beleza? Então alguns aspectos muito importantes aqui Primeiro, Ogro, o que que significa o Sem Coleira não ter classificado, a gente já fala sobre isso em detalhes mas outros times terem classificado na frente só significa que nós temos um cenário competitivo com qualidade e com saúde se o mesmo time classifica sempre e nós temos jogadores habilidosos acompanhando, jogando, treinando o tempo inteiro tem alguma coisa errada, não é possível que o mesmo time ganhe sempre 100% das vezes mesmo tendo o mesmo jogador, o melhor jogador, já falei em análise que na minha opinião é o melhor jogador do mundo o Nino hoje em dia, o Barcelona do Messi não ganha sempre, o Real Madrid do Cristiano Ronaldo não ganha sempre entendeu? Mas esses jogadores sem dúvida elevam o nível da play da sua equipe então nós temos um cenário saudável, nós temos times brasileiros com jogadores geniais para representar o Brasil parabéns ao GPG e ao Stolen que conseguiram chegar na final levando a bandeira do Brasil nas costas sobre o Sem Coleira especificamente, perguntaram bastante isso, perguntaram na live, perguntaram durante o campeonato por que que os sem coleira tiveram um desempenho abaixo e o que que isso significa, tá bom? primeiro, razões para terem um desempenho abaixo cara, as razões são diversas e não necessariamente precisa ter uma razão específica, beleza? nesse caso tem, mas em qualquer esporte nós temos times que simplesmente não estão num bom dia que apresentam às vezes falhas individuais, que às vezes estão com um problema, né? quantos de nós não temos um problema em casa, um problema no namoro, um problema na família preocupações, não tá com a cabeça boa, não tá com um reflexo bom, dormiu mal à noite, né? e isso acontece, é natural de esportes, beleza? de esportes e de e-esportes ainda mais especificamente nessa partida, eu acho que tudo começa nessa primeira queda foi quando apareceu um meliante chamado Raffield ali na Superstore e conseguiu derrubar o Tony Boy três vezes foi trazido de volta, caiu na Superstore, foi atrás do seu loot o Raffield veio e derrubou de novo matou o Ninex na sequência Raffield inclusive foi chamado de hacker pelo Tony Boy e aí começou um certo descontrole emocional o Tony Boy, ele sabe que ele tem uma personalidade forte ele inclusive abriu uma live depois do campeonato dando explicações, é um jogador profissional não precisaria dar explicações mas ele se sentiu nessa responsabilidade com o público dele e falou muito claramente o que aconteceu que eles estavam num momento difícil apareceu esse cara conseguiu boas eliminações em cima do squad nesse momento a live do Nino caiu e uma galera veio pro chat dele e começou a ser tóxica ele falou durante a pequena explicação dele que a comunidade do Nino não gosta dele usou até as palavras falou que pelo fato dele ser chato é um jogador que tem uma personalidade diferente ele mesmo definiu dessa forma ele se comunica de outra forma e a comunidade do Nino não curte o jeito dele e o Tony Boy se deixou abalar por isso a gente sabe que parte do jogo do player profissional é o mental ele tem a parte mecânica, ele tem a parte de game sense ele tem a parte de comunicação, ele tem a parte mental e o Tony Boy reconhece isso que ele deixou isso abalar a play dele ele ficou com isso na cabeça a comunidade do Nino não me curte a comunidade do Nino tá pesando em cima de mim já falou sobre isso de outros torneios que enquanto o Tony não tá matando 30, 40 o pessoal fica pesando em cima dele como se ele fosse o único culpado da equipe não render então nós temos eventos como esse que fazem o jogador como o Tony Boy jogar o restante do campeonato sem falar absolutamente nada sem dar cal falando absolutamente o ultra necessário pra equipe dele começou a ter um desempenho bastante inferior em relação ao Tony Boy que a gente conhece em relação ao Tony Boy que a gente adora que tem até trechos da transmissão aqui oficial e eu diria pro Tony Boy que até como comentarista e analista eu faço uma coisa que é separar os dois profissionais o profissional criador de conteúdo streamer o profissional comentarista e analista cara, o Tony, velho precisa focar 100% no torneio ele sabe disso ele sabe que o desempenho dele tem que ser legal e todo todo o prestígio toda a credibilidade que ele conquistou num ano vitorioso pra caramba tem que se mostrar a galera espera isso dele a cobrança é alta mas os louros a glória também é alta a recompensa também é alta então, velho mete o dedão no seu monitor só se certifica que a live tá on porque é obrigação lá do contrato mete o dedão no monitor não olha essa live não vê comentário não tem um motivo pra você ler comentário na hora do torneio eles também falaram sobre Ghost que depois a live do Nino caiu e a live do Nino voltou sem delay então Ghost é foda tem um outro motivo pro Sem Coleira terem performado um pouco abaixo que é quando tem torneio a gente sabe que tem se juntar os três streamers deve ter 20 mil pessoas acompanhando somente as lives desses caras e essas pessoas muitas delas vão tentar caindo na mesma partida pra matar os caras entendeu? esse que é o famoso Ghost não é o perk do jogo quando eu falei de Ghost aqui no canal muita gente confundiu com o perk vermelhinho do jogo Ghost não é isso é a galera que tenta abacalhar o Sem Coleira e essa galera tem um KD alto muitas vezes então você puxa um live um lobby com o Nino Tony Snap e mais os Ghost com KD alto mas sem delay essa galera entendeu? sem o delay da live vocês vão puxar um lobby difícil e nós temos a questão do SBMM foi uma partida de lobby aberto o time argentino que levou a final em cima do Stolen e do GPG pegou um monte de lobby prata lobby ouro em cima dos nossos brasileirinhos que pegaram um monte de lobby platina o SNARF postou sobre isso no Twitter eu recomendo que vocês deem uma olhada no post do SNARF e lobby público é foda é foda você pega partidas mais fáceis e você consegue fazer uma sequência de abates absurda mas no momento nós não temos um lobby personalizado saudável então é isso um dia apático do Nino que postou no Twitter depois que estava desanimado com o jogo entendemos é dificílimo ficar fazendo o mesmo jogo o tempo inteiro com o mesmo pique sem descansar ele tem quadros no canal com jogador de futebol ele joga com com estrelas do mundo inteiro então é complicado você ter até as suas obrigações que são relacionadas ao jogo e ainda jogar um torneio em alto nível Tony que se deixou influenciar pela atitude da comunidade também pelo seu próprio gameplay pelo Rafildes lá que matou ele o pessoal começou a pegar no pé pega no pé mesmo a suspeita de hacker depois ele até se corrigiu no vídeo e falou peço desculpas ao maninho lá que na hora do nervosismo chamei o cara de hacker mas eu sei que aqui o Khan tem bug e o cara matou o Tony estunado uma das vezes claro então é difícil até medir de qualquer forma quanto ao Snarf não há muito a ser dito o Snarf é o estrategista do time é muitas vezes a cola que mantém o Tony e o Nino unidos é um cara que dá cal pra caramba é um cara que tem experiência como treinador já trabalhava como treinador antes de integrar o Sem Coleira é um cara calmo é um cara frio é um cara tranquilo é um cara comunicativo e habilidoso pra caramba é o cara que seria o professor falando se vocês conhecem Fórmula 1 dos anos 90 sobre o Alan Prost era um piloto extremamente vencedor mas que jogava de uma maneira um pouco diferente dos outros não é aquela loucura e o jogo de riscos extremamente altos do Nino e do Tony uma mecânica e uma sensibilidade extremamente veloz mas é um jogador eficiente é um jogador importante é um jogador consistente então pelo que a gente acompanhou no torneio e a gente foi trocando a tela dos jogadores na sua tela tá o GPG o Snarf não comprometeu na minha opinião mas o Nino um pouco abaixo da crítica um Tony Boy tiltado vamos usar essa palavra não quero também fazer acusações estou tendo essa liberdade de falar sobre o Tony aqui porque ele mesmo fez um vídeo explicando a situação então não são palavras que eu estou tirando da minha boca da minha cabeça pra explicar também pra falar sobre e eu acho que cabe esse comentário aqui cabe esse comentário então nós temos a partir do dia de hoje a partir do começo do ano de 2021 times incríveis representando o Brasil não só o Sem Coleira nós temos que dar todos os créditos pro time do GPG Nuno e Garcia que jogaram demais pro time do Stolen Forever Paranga que jogaram demais e que a gente sabe que são times que se estiverem num dia bom conseguem representar o Brasil tão bem quanto o Sem Coleiras que a gente tá acostumado que a gente aprendeu a acompanhar aprendeu a amar então espero que vocês tenham gostado dessa análise crítica sobre o torneio que rolou estou pensando em transformar isso num quadro todo o torneio da Activision que tiver a gente fazer aqui um recapzinho e falar sobre o dia falar sobre o desempenho dos jogadores falar sobre o que rolou Activision tá se organizando pra fazer pelo menos um torneio aí por mês então esperem um competitivo de COD Warzone bastante movimentado e deixa o seu like aí se você gostou desse quadro deixa o comentário compartilha e se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente sininho eu não não que é é é que é 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 Obrigado.